Foi uma passagem espetacular. Eu fui meio assustado, porque, Márcio, fazia um certo terrorismo comigo, mas na boa. O pessoal dizia o seguinte, mas você trabalha numa TV aberta, TV fechada é outra coisa. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai se adaptar? Quando, na verdade, para o narrador, não tinha segredo nenhum você transmitir na TV aberta e você transmitir na TV fechada. Você cumpre o seu papel, respeita o telespectador da TV fechada, que estava, evidentemente, pagando para assistir, como a gente respeitava o telespectador da TV aberta. Não tive nenhuma dificuldade, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí